Continuidade, como é que é esse negócio de continuidade? O que eu enxergo lendo muito as tiras do Garfield, da Mafalda, li muito, Calvin também. Se você ler um quadrinho atrás do outro, uma tirinha atrás do outro, tem uma sequência numa nova tirinha, resumia-se a tirinha anterior numa fala ali, para poder continuar. Como é que é essa continuidade? Como é que se consegue fazer isso? Cara, é complicado. Para mim, para mim, é uma coisa bem natural. Eu peguei isso muito de Watson, do Bill Watson, de Calvin. Ele faz muito isso. Tem aquela sequência memorável que é a caixa que duplica o Calvin, né? Sim. Aqui, eu acho que durou umas duas ou três semanas, os Estados Unidos sempre iam duplicando Calvin e viajando no tempo. Eu comprei, eu tenho aqui. Então, você tinha, todas as tiras tinham sentido entre si, juntando elas, você tinha uma história maior. Tinha uma história maior. É que, mais ou menos, quando eu planejo muitas tiras no Vida Corro, eu trabalho assim. Você consegue ler todas elas individualmente, você entende todas elas individualmente, mas você lê na sequência, você tem uma história maior. Eu penso, na verdade, numa narrativa maior e vou distribuir em dela para as tiras. É isso que eu ia perguntar. Então, você não faz assim, por exemplo, o que eu vou desenhar hoje na tira? Não. Não, você não tem uma sequência. Eu tenho um planejamento de tira, eu tenho uma história maior, eu falei, tá, eles vão sair deste ponto e vão chegar neste ponto. E aí eu tenho que ir fechando. E cada título são pequenos capítulos. Exatamente. A dificuldade é você fechar em toda a tira, né? Toda a tira tem que fazer sentido por si só e fazer parte do conjunto maior. Essa é a dificuldade. Por isso que você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma história. Você tem que saber, pelo menos, qual é o ponto A e qual é o ponto B. Aqui no meio você pode improvisar. Vamos pensar assim, mais ou menos. Quantas tiras para frente você pensa assim, né, Lúcio? Essa história maior. Cinco a seis tiras na frente. Cinco a seis. Eu já cheguei a ter três meses de frente de roteiro pronto. Eu acabei perdendo por conta dos outros trabalhos. Mas eu costumo pensar pelo menos cinco tiras na frente. Legal isso. Isso é muito bom. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma